Eu comecei a te seguir, no meu coração, eu curti e mencionei, na minha timeline, só da você, hashtag amoei. Eu já te segui, no meu coração, eu curti e mencionei, na minha timeline, só da você, hashtag amoei. Já fervendo, nós estamos aqui no Center Hall, que hoje, daqui a pouquinho, a tardezinha, tardezinha, em Caicó, vai ser demais. Por aqui o Arthur, Arthur e aí? Expectativa daqui a pouco, tem forró pegado, som, balanço, Luca Bastos, J. Felipe Lence, vai ser demais aqui, né? Vai ser, já está tudo sendo preparado, o carnaval está chegando, hoje a gente abre os portões a partir das 3h30 e esperamos todos vocês. E o local aqui é muito agradável, porque, na verdade, aqui foi tudo pensado para fazer aí uma belíssima festa, né? Isso, isso, exatamente. Está sendo montada uma mega estrutura, questão de cobertura, para questão do sol, climatizador, tudo. Uma localização ideal aqui na Avenida Renato Dantos, tudo perfeito para vocês. Então aí, o carnaval 2020 tem um diferencial, chama-se Center Hall. Isso, esperamos todos vocês, não só quem é daqui de Caicó, mas o pessoal de fora, todos são convidados para vir. Legal, forró chegado, som e balanço, Luca Bastos e muito mais, né? É, e DJ Felipe Lence, a partir das 3h30 esperando vocês. Legal, vai bombar. Daqui a pouquinho, na rua Renato Dantos, Centro de Caicó, para você, vem para cá.